Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo eu estou aqui porque hoje eu vim abrir 10 iscas da nova isca, da nova dimensão lunar Então eu estou aqui porque eu já abri essas 10 iscazinhas que parece um churrasquinho A nova dimensão lunar veio aí pro Adopt, né? A 2.0 E aí eu estou Ô Chigurão, como assim tu tá no PC? Como assim tu já conseguiu abrir 10? Tu não tem escola não? Tu falou que ia pra escola? Sim gente, karma Foi a Lana que pegou pra mim, então muito, muito obrigado Lana, tá gente? O canal da Luna vai estar aí na descrição Duvida você não conhecer, né? Um dos melhores canais do Adopt Me Mas então no vídeo de hoje eu vou estar abrindo 10 de churrasquinho que a Lana pegou pra mim Enquanto eu estava lá estudando English, entendeu? Estava falando, é, what your name? Ela estava aqui no Adopt Me farmando pra mim Então muito obrigado Laninha e ela abriu aí os 10 churrasquinho for me Então vamos lá, vamos ver o que vem de cada um E o bom que vai ser uma reação honesta minha, né? Porque eu não vi o que veio, eu não vi o que veio em cada um Então realmente vai ser uma reação honesta Porém hoje mais cedo, né? Hoje uma ideia, eu postei um vídeo de dicas Então você pode conseguir muitas dessas iscas novas Então passa nesse vídeo porque tá muito legal A Lana não viu esse vídeo e cometeu um erro muito grande Na minha conta e na conta dela, tá? Então gente, se você não quer dar um de Lana Vá no meu vídeo E gente, no final do vídeo eu vou contar o que a Lana fez Gente, eu vou contar no final do vídeo Karma, Karma Mas tá aí, tá eu pegando aí a frutinha, né? Pegando bastante Mas enfim, galera, passa aí nos canais da descrição Canal da Má, canal da Lana, canal do Rick O Rick também postou vídeo, a Má também postou vídeo Eu tô adicionando nas descrições agora Vídeos que parecem com o meu, de outros canais, né? Então passa aí porque vídeo da Lana, da Má, do Rick Enfim, vários vídeos bem tops Mas tá, gente, ó Resgatei aí meu primeiro churrasquinho Olha que lindo, gente, churrasco Ó, meu primeiro churrasquinho é isca tostada Gente, eu vou chamar de churrasco, não importa Vou chamar de churrasco porque, gente, parece churrasco Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a coisa de lovezinho Mas tá, agora sim, vamos aí, tá Abrindo a primeira isca Falta um pouco, segundo, gente Falta quatro, cinco segundos pra liberar Então vamos ver o que que vai vir De primeira, vamos ver o que que vai na nossa primeira isca tostada E meu, Bucks, ó que legal, gente Ó que legal, minha sorte linda, maravilhosa Bucks, gente Quantos Bucks eu resgatei? Dez Lindo, maravilhoso Mas tá, galera Mas tá, gente, vocês aí Vocês já resgataram algum pet? Gente, o que que tu resgatou na tua primeira isca, hein Conta aí pra mim O que tu resgatou na tua primeira isca, hein? Mais um, mais Bucks, gente Na segunda veio Bucks também Na Dez Bucks, gente É minha reação nessa, tá Porque eu não vi Dez Bucks, gente Olha que lindo Maravilhoso Na segunda também veio Bucks, gente Nossa, Adopt Me ama Dá pra ver O amor que o Adopt Me tem por mim Aí a Lana aí, ó Foi pegar mais uma pra mim, beleza Aí vai voltar pra abrir a isca Gente, você teve Você tirou algum pet? Você conseguiu Algum pet, né? Eu ainda não consegui, né? Já tá dando spoiler no vídeo Ainda não consegui Porém eu tá abrindo mais algumas isca, né? Então se Deus quiser Vai vir Bucks Gente Que lega Que vídeo maravilhoso, gente Olha pra aquela Hashtag, hashtag, hashtag Gente Gente, dez Gente Tudo bem Tudo bem, né, gente? Gente Deixa eu ver o que que vem nessa daí Agora vai vir em pé Dez Assim, né? E Ah, veio a espada Tá vendo? Já Gente, eu sou fortudo, gente Isso, veio a espada Finalmente Uma coisa diferente nessa bomba Viu uma espadinha aí Vamos ver o que que é Olha a espada em chama Nossa, ela é bem bonita essa espada, gente Gostei Ela é rara Amei ela, achei bem linda Toma na cara de vocês, ó Pra quem achar que eu era pobre Foi eu tirar isso daí Toma na cara de vocês Essa aí é a quinta, né? É a quinta Ó, toma na cara de vocês Toma Toma Gente, a Lana A Lana se invocou Karma Karma, Lana Gente, a Lana se invocou Karma Karma, Lana Basta O meu que que veio Na próxima E Ela foi lá Ameta os gráficos O meu que que veio E veio o Bucks Na nossa sexta Veio o Bucks Gente, eu vou chorar A gente só veio o Bucks Ainda bem que Quem tava pegando Era a Lana Não eu Porque se fosse eu pegando Gente, eu ia me irritar Bucks Gente Eu vou até beber água Aqui, gente Vamos lá Nossa sétima Veio o Bucks Vamos ver a nossa oitava Ó, vamos ver o que que vem Olha É porque a Lana Tá próxima, gente Tá vendo Tá vendo Dez Gente, veio dez Bucks Gente, eu vou ficar rico De Bucks agora Gente, invoquei o rico De Bucks agora Tô rico de Bucks Será na minha Quanto tá mil Bucks lá Vamos ver Quanto mais E o que que veio Poção Graças Finalmente, né Daí nossa penúltima Agora vamos ver O que que veio Na nossa última Pra finalizar o vídeo Vamos ver E veio Essa aí foi a última, né Foram as dez Mas tá, gente Cheguei da escola E olha o que eu me deparei A Lana colocou Uma isca Normal A de biscoitinho Do ano passado No negócio E essa isca Demora quatro horas Pra carregar Então eu e o Yuri Foram conseguir resgatar Minha nova Meu novo churrasquinho Daqui duas horas Gente, olha que a Lana Faz com a pessoa Brincadeira, gente Muito obrigado A Lana Por ter pegado pra mim A gente Agilizou muito Nossa Gente, ela também fez isso Na conta dela Então você não quer Ser uma Lana da vida Então vai assistir Meu vídeo que eu posto Hoje mais cedo Que eu dou lá Várias dicas E essa é uma delas Então Pra você também Não cometer outros erros Vai lá assistir Mas tá, muito Muito obrigado Pela sua visualização Eu vou estar tentando Traver um vídeo Abrindo uma certa quantidade De isca e churrasquinho Tá fácil Pegar o churrasquinho Então tá de boa Eu tava pensando Em gravar abrindo 100 Mas gente, 100 é demais, né Mas não sei Eu tô pensando Em abrir aí Sei lá Umas 30 Umas 50 Não sei Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo